Agora, amor de Deus, vamos contar a expectativa primeiro do nosso rolê longo. Animado. Let's go, baby. Let's go, go. Se der, vamos filmando um pouquinho aí, senão vai lembrar, né? É isso aí. Let's go. Estamos saindo de casa agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Vamos segundo o nosso porto acelido. Vamos lá. 2, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 00. Tchau, tchau. 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 Tem que dar na boca. Tchau. Tem que dar na boca. mundo. Mô, eles estão me machucando. Mô do céu. Mô, aqui, ó. Mô do céu. Ó, galera, tudo rolê. E aí, galera? Vocês chegaram que hora de moto aqui? Pegaram chuva? Ô, Maurício, vocês hoje estão fazendo aqui? Ô, Maurício, para não abrir o primo? Só porque o primo está machucado? Olha lá, ó. O primo e o Maurício aqui se beijando, ó. Peguei no flag, olha aí, ó. Nossa senhora, hein? Vem aqui, pô, vocês perdoam. Manda um tchauzinho para a galera lá do grupo. Deixa eu correr pegar o Mário. Mário? Vem aqui, Mário. Ó o Mário. E aí, Mário, beleza? Está fazendo perdida aqui. Cadê a Lilia? Achei a Lilia. Ô, Lilia, velho. Manda um tchauzinho para o pessoal do grupo. E aí, Udi, belezinha ou não? Vamos no salvo para a galera aí. Cadê a esposa? Cadê a mulher, ó? A mulher, olha ali, ó. Mulher, vem aqui, ó. Mulher? Está com fome. Olha, mulher. Vem, chão. Chão, chão, chão. Ó, galera. Eita, pega. Ó. Não dá nem para saber mais quem quer o chão aqui, ó. Chão, chão, chão. Não dá nem para saber mais quem quer o chão aqui. Não dá nem para saber mais quem quer o chão aqui. Não dá nem para saber mais quem quer o chão aqui. O que é isso? Não, não, não. Já nem sou obrigado quase que ele saiba quando ele era pequeno spécial bloqueado. Só primeiro por isso. Ai, ae, 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 ae O Márcio depois fala que trabalha aí, tá? Tchau, deixa que se encontre o Márcio aqui, ó Ó a forda do bicho Vamos pro cara que é emagrecer desse jeito Desse jeito não emagrece não Vamos trabalhar, Márcio Seu miséria Veziano, é assim que você fala que trabalha, bicho? Pelo amor de Deus, vou dar um jeito na vida, né, Veziano? Vamos trabalhar aí Desse jeito aí, não ganha dinheiro não, a forda O dia inteiro assim, ó Olha o amigo da Adriele aqui E aí, meus amigos? A Adriele mandou um salve pra você, tá? Manda um beijinho pra Adriele, vai O que que tá fazendo aqui, velho? Você tá vida boa mesmo, hein? Não faz mais nada da vida, hein? Vai pra você dar emagrecida Tá magrinho por quê? Tem que comer mais, Erovinho Manda um oi pro pessoal, pra nossa família lá do grupo Até o João tá uma parceira Com o novinho aqui, ó Esse João também tá com a vida ganha Ai, João, manda um salve pro pessoal do grupo da família Ai, João João, olha aqui Novinho, olha aqui O novinho é mais educado, ele olha, ó Olha o Ney Esse Ney, eu vou te falar, hein? Olha a vida dura do bicho Vamos trabalhar, Ney Vem cá, manda um salve pro grupo da família, vem Rogério Ô, Rogério, sai da rua O que você tá procurando aí, Miséria? Rogério, olha aqui É mó educado ainda, né? Olha, ó Miserável O que você tá procurando aí, Miséria? O que você tá procurando aí, Miséria? O que você tá procurando aí? O que você tá procurando aí, Miséria? Olha, olha aqui O que você tá procurando aí, Miséria? Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto